e salve salve galera beleza aqui é o Jess para mais um vídeo bom no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês mais uma dica do WhatsApp beleza aí como você pode aí recuperar né restaurar conversas apagadas né uma mensagem apagada aí e algum contato seu aí de uma conversa ou alguma coisa que ele enviou é precipitadamente aí enviou para você aí do nada apagou você pode ver qual mensagem que é se é texto não é em texto se é uma imagem se é algum vídeo algum áudio então vamos lá você vai dar a longa deixa o like se inscreve tamo junto valeu e comenta se deu certo para vocês então baixa esse aplicativo aqui que vai estar na descrição do vídeo que é recovery data wire então link na descrição do vídeo para vocês baixarem então vamos lá abre o aplicativo beleza vamos abrir o aplicativo aqui pela primeira vez a recovery data for WA né tá aí agora a gente vai colocar em português né aqui ó português select e toda vez que uma pessoa contato seu apagar a mensagem vai para cá beleza ou tá fazendo contrato de usuário lá 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 você aceita galera desculpa aí por barulho novamente barulho né porque nossa a gente procura melhor dia ou sei lá mas tem barulho de qualquer jeito aí 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 a inserção de responsabilidade recuperar dados excluídos para WA é algum aplicativo de backup esse aplicativo irá ajudá-lo a recuperar suas mensagens e mídias excluídas como eu falei né fotos vídeos e áudios e enfim então vamos lá isso aqui já entendi vou dar permissão e permitir e permitir usar esta pasta permitir aqui ó vamos permitir e aí galera tá vendo só vamos permitir aqui no aplicativo aqui ó meu pai agora é carro passando agora pronto permitimos vamos aqui voltar bom galera aqui tem bate-papo bate-papo excluído mídias né mídia aqui que é foto e vídeo excluído e mais aplicativo né que você quiser mas aqui toda vez que alguém excluir uma mensagem ou bate-papo inteiro vem para cá e aqui mídia toda vez que apagar uma foto ou uma imagem lá vem para cá um vídeo vem para cá e assim sucessivamente então aqui vamos aqui nesses três aqui ó aqui tá dizendo recuperar bate-papo né que a gente já sabe recuperar imagens recuperar áudios como eu falei também recuperar notas de voz né são aquelas é áudio de voz que a pessoa manda recuperar vídeos recuperar documentos também ó é não só não só não só não só que eu falei não só não só aqui tá aqui tamém aqui também tem recuperar adesivos recuperar gifs enfim ele é completo e se aplicativo então vamos ver aqui bate-papo aqui não tem nada por enquanto porque ninguém ainda não fez essa opção para mim e escolheu uma mensagem para vir para cá né então este é uma maneira de você testar aí também então galera vamos lá vamos fazer um teste né vou mandar aqui um oi oi bem grande aqui pronto vamos lá recebeu aqui ó um oi tá vendo eu coloquei aqui agora vamos eu vou lá apagar esse oi eu vou apagar aqui para ver se vai dar certo apagar para todos e pronto apaguei para todos então vamos aqui abrir o aplicativo e vamos lá é ruim que tem anúncio né mas ele funciona ah de novo isso aqui aceitar aqui vamos lá otimização de energia permitir tudo isso de novo excluir pronto agora vamos lá clicar no bate-papo olha só tá vendo só eu excluí a mensagem aqui no outro celular e olha que apareceu aqui ó bate-papo eu vou abrir aqui para vocês verem aqui olha só opa olha só a mensagem foi apagada do oi que eu dei tá vendo mensagem apagada então galera funciona 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 faça o teste beleza então eu vou fazer um teste aí aí dá seu feedback aqui embaixo esse aplicativo é bem completo né então galera eu espero muito de verdade se vocês gostaram desse vídeo beleza então é isso é nóis comente aí se funcionou para vocês então muito valeu fui